E esse foi o recado do governo do estado, Piauí Terra Querida. No quadro Gente Que Faz, você vai conhecer o exemplo de vida de Auro Costa. Foi diagnosticado com câncer, fez o tratamento e conseguiu se curar. Hoje ele realiza um trabalho voluntário para ajudar aquelas pessoas que sofrem com a doença. O Câncer de Próstata Josefina, Silas e Auro. Três pessoas diferentes que guardam uma mesma história. Em julho de 2001, Silas recebeu um triste diagnóstico. Ele havia descoberto que estava com câncer de próstata. Quando soube que não podia fazer a cirurgia, ele confessa ter entrado em estado de choque. Quando eu soube o resultado da biópsia positivo e eu tinha a esperança de poder operar, eu não me impactei tanto. Mas, depois que a... Quando eu fiz o acompanhamento, através de uma cintilografia, que houve a constatação da metástase, aí sim foi um impacto grande, porque eu soube que eu não poderia mais operar. Assim como Silas, Josefina também foi pega de surpresa em julho de 2011, quando ela passou a observar os primeiros sinais de que algo não estava bem. Após realizar biópsia, descobriu que estava com câncer de colo de útero. Eu logo procurei ajuda médica, mas eu ainda esperei três meses. De julho, procurei ajuda médica em outubro. Logo falei com o ginecologista que trabalha comigo, ele passou os exames necessários e eu fiz. Após o resultado, ele me caminhou para o São Marcos. Aí o São Marcos procurei um alcoologista, o doutor Ed Gonçalves, fiz a consulta, consultei com ele, passou a biópsia e logo teve o resultado. Quando eu fui para receber o resultado, eu percebi que ele estava meio assim, através de muitas pessoas que ele recebe reações lá desesperadoras, como tem pessoas que ainda pensam que hoje o CA é uma sentença de morte e não é. E ele ficou surpreso da minha reação. Eu disse que ele poderia dizer que eu estava preparada. Aí ele me disse que o exame que ele fez se confirmou. Eu estava com câncer de colo de útero e eu disse logo para ele, vamos iniciar o tratamento agora. E no estágio avançado? Estágio avançado, grau 3, porque para o igual 4 não tinha mais jeito. Aos olhos do homem, né? Porque para Deus, e com certeza eu coloquei Deus na minha direção. Para o pai de Josefina, foi um choque para toda a família. É difícil demais, é uma surpresa muito grande. É emoção para a família toda. Tanto eu como a mãe dela, os irmãos, fiquei muito arrasado, fiquei muito acabado. Foi bastante, foi muito remorso, a gente se queimou, muito abalado do fato que nós não esperávamos e aconteceu. Mas no momento, graças a Deus, com as graças de Deus nosso pai, em nome do Senhor Jesus São Francisco, a minha filha está curada, está boa. Graças a Deus. Ainda em 2011, Josefina conheceu um trabalho desenvolvido por um líder, Auro Costa, que criou um projeto com o objetivo de distribuir gratuitamente garrafas com extrato de uma planta que tem eficácia comprovada contra o câncer. O exemplo de liderança, desenvolvido por Auro Silva, teve início em 2001, quando ele trabalhava no jornal Interesina. Foi convidado a fazer um trabalho de divulgação do Aveloz, conhecido popularmente como o Cachorro Pelado, planta comprovadamente eficaz no tratamento contra o câncer. Esse trabalho faz parte de uma das ações desenvolvidas pela Fundação Durval Silva, que atende cerca de 40 novos casos por mês. Fundação Esta, que foi instituída em 2003 pelo diretor da Fundação Cultural Monsenhor Chaves, Lázaro do Piauí. Atualmente são contabilizados 2.300 pessoas que já passaram por aqui. Todos os meses, cerca de 5 mil extratos do Aveloz são distribuídos para a comunidade. Em 2001, mais precisamente em julho de 2001, um amigo me trouxe um rapaz chamado José Tapajós, que dizia ter descoberto uma formulação a partir do Aveloz, na feitura de um extrato, que tratava câncer. E que ele mesmo havia se tratado e tratado pessoas no estado do Pará, no Maranhão e estava aqui no Piauí. E ele buscava ali uma ajuda no sentido da gente promover algumas matérias, porque eu era diretor de um jornal local na época, umas matérias no jornal, para que ele pudesse expor o que ele havia descoberto e ver se encontrava alguém que pudesse financiar as pesquisas dele. Foi aí que eu tive contato com o Aveloz, mas tive alguns contatos com ele. E a partir de novembro de 2001, eu passei a realizar também esse trabalho de distribuição do extrato de Aveloz. A Auro passa a se aprofundar em estudos que comprovam a eficácia da planta. E de forma voluntária, passou a distribuir medicamento gratuitamente aos portadores de câncer em Teresina. O que jamais imaginava que fosse acontecer, mesmo trabalhando em prol de quem precisava lutar pela vida, após cinco anos que criou o projeto, durante exames de rotina, Auro descobre que estava com câncer de próstata. O líder, na época, também passaria por uma fase difícil de sua vida. As doenças mais graves, elas dão indicativos antes de se tornarem de difícil tratamento. No meu caso, eu lembro bem, eu estava fazendo uma viagem para Maceió e, numa ocasião, fui ao banheiro e, no final do processo mictório, vi uma cor estranha, meio avermelhada na urina. Segunda vez, percebi de novo, na terceira resolvi colher e vi que era sangue. Corri para a internet para saber o que era. Naquela época, eu nem sabia que o termo era hematúria. E, quando coloquei sangue na urina, apareceu o termo hematúria. Aí, corri para o médico imediatamente e foram feitos todos os exames e diagnosticado um tumor na minha próstata. Ainda um tumor em estágio inicial. Meu PSA estava em 8 nanogramas por ml. Depois de feito todo esse diagnóstico, eu optei por fazer o tratamento com o extrato de aveloz, os resultados foram surpreendentes. Os tumores desapareceram. Os médicos ficaram surpresos com a evolução no quadro clínico deste líder. Fato este que o motivou a dar continuidade ao trabalho já desenvolvido desde 2001. Ele relata casos de pessoas que foram desenganadas pelos médicos e que, com o tratamento, passaram a fazer parte da estatística que aponta que o câncer tem cura. No início, uma pessoa me procurou por saber que eu tinha algum relacionamento com o José Tapajós. Essa pessoa tomou o extrato de aveloz, que eu pegava com o José Tapajós e repassava para essa pessoa, e essa pessoa se curou. Aí, vem a informação boca a boca. E eu lembro bem que nos primeiros anos era bem pouquinho, para você ter uma ideia. Até o ano de 2006, quando eu fui diagnosticado, eu tinha pouco mais de 100 atendimentos, alguma coisa nesse sentido. Uma das histórias mais curiosas do líder, Auro Costa, foi uma visita que ele fez ao ex-vice-presidente do Brasil, José Alencar, na foto ao lado do ex-governador Wellington Dias. Os dois haviam levado medicamento distribuído por Auro gratuitamente para que o político pudesse usufruir dos benefícios. Bom, eu e o governador Wellington Dias estivemos com ele. Primeiro, era uma visita de cortesia que o governador ia fazer para ele, mas ele aproveitou e me levou, porque ele disse que ia falar a respeito desse tratamento com o extrato de aveloz. Ele, depois de conversar muito com a gente, no mesmo período em que estávamos conversando, ele ligou para o médico dele, o doutor Paulo Hoff, e disse para o Wellington que depois daria uma resposta. Ele iria conversar com um amigo que trabalha num hospital, salvo engano, acho que era o Einstein. E aí, uma semana depois, ele ligou para o governador Wellington Dias, dizendo que estava já tomando o extrato de aveloz, coisa que a ministra da Casa Civil, na época, a atual presidente Dilma Rousseff, confirmou com o Wellington, dizendo que o Alencar tinha começado. Aí passamos a acompanhar o tratamento dele a partir daí. Ele fez um tratamento de cinco meses, porque nós levamos medicação suficiente para que ele consumisse em cinco meses. Durante esses cinco meses, ele foi quatro vezes ao Hospital Sírio-Libanês fazer exames de rotina. Em todos esses exames, ficou demonstrado que os tumores pequenos sumiam e os grandes estavam diminuindo de tamanho. Infelizmente, no início de março de 2010, a assessoria não mais recebeu o extrato para continuar o tratamento, dizendo que, a partir daquele momento, a quimioterapia resolveria o problema em si. Aí perdemos o vice-presidente um ano depois. O ofício de amor e dedicação de Lauro tem se tornado um verdadeiro exemplo. Exemplo para aqueles que perderam a esperança quando ainda existe fé e a força de vontade como combustível para serem resgatados. Josefina, hoje curada do câncer, já trabalha de forma voluntária para levar pessoas que precisam dessa ajuda e que ainda não conhecem o trabalho desenvolvido pela Fundação. Ajudar aqueles que hoje vivem o pesadelo que faz parte do passado da vida dela é mais que um prazer, é uma missão. Lá no meu bairro eu já trouxe quatro. E porque assim, quando eu já sei de casa, eu procuro conversar com as pessoas, falar o que aconteceu comigo, o que eu tomei. Aí as pessoas entendem, vêm conhecer também e todas elas eu acompanho a primeira vez. Silas, hoje se sente feliz e é mais um propagador do exemplo de amor ao próximo do líder, Auro Costa. Eu só tenho a dizer que Auro é uma pessoa escolhida por Deus, para fazer bem para as pessoas. E não só a mim, mas a todas as outras que o procuram. E são inúmeros os casos que as pessoas têm melhorado, que as pessoas têm se sentido bem. Então, o trabalho do Auro, ao meu ver, é um trabalho muito bem-vindo e que deve ser multiplicado para atingir o máximo de pessoas que necessitam. Para Auro, o que faz não representa a sensação do dever cumprido, mas de estar cumprindo um dever. Uma missão, uma vida dedicada aos que um dia sonham em poder levar uma vida normal. De um dia poder voltar a sorrir, de um dia poder voltar a sentir o gosto de poder estar com o bem mais precioso da vida, a saúde. Auro é um líder, sua vida é servir. A emoção toma de conta e o ofício, segundo ele, vem de Deus. Quem começa um trabalho como esse, tem a sensação de estar cumprindo um dever. Mas eu não acredito que tenha a sensação do dever cumprido. Porque parece que alguma coisa lhe toma, alguma coisa muito grande, muito superior lhe toma, ao ponto de você imaginar que você tem um trabalho constante a fazer, porque tem muitas pessoas que precisam de você. É extremamente gratificante receber pessoas que vêm dizer, eu venho aqui te dar um abraço e juntamente com esse meu abraço eu vou mostrar o meu exame, que eu não tenho mais problema nenhum. Outras pessoas, um pai de família que teve seu filho, ou sua filha, ou um marido que teve sua esposa curada, mas que durante o período do tratamento nunca esteve aqui, vem aqui dizer, eu vim aqui só te conhecer. E te dar um abraço e dizer para você, não desista, nunca deixe de fazer esse tipo de trabalho, porque muitas pessoas precisam de você. E isso deixa a gente bastante feliz, deixa a gente gratificado, com a certeza de que tem forças renovadas para continuar fazendo esse trabalho. Para quem quiser conhecer um pouco da fundação, aqui vão algumas informações. Olha, a pessoa tem que só chegar aqui na Avenida Centenário, 2275, aqui próximo ao Condomínio Galileia. O Auro atende às segundas, quartas e sexta-feira a partir das 16 horas. A pessoa entra em contato comigo, ou Otávio, pela manhã, eu estou sempre à tarde, e marca o horário com o Auro e basta vir na fundação trazendo os exames do paciente, os principais exames de sangue, distopatológico, biópsia, e pode vir aqui e já recebe o remédio inteiramente grátis. No próximo bloco, a história de vida do dono do pão de queijo mais famoso de Teresina. Aos 91 anos, seu Cornélio emociona com a sua história. e o melhor bloco. E aí 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 E aí